O espaço do antigo Hospital Matarazzo recebe uma verdadeira invasão criativa depois de passar 20 anos fechado. Artistas estrangeiros e brasileiros foram convidados para realizar obras inéditas no local. A ação é a primeira fase do projeto de revitalização que transformará o lugar em um complexo cultural e turístico. A exposição Made by, feita por brasileiros, será aberta ao público a partir de 9 de setembro. E a Cris Maxud acompanhou o início do processo de instalação das obras. Mais de 100 artistas invadiram o local. Nem a capela ficou de fora e foi tomada pela obra da portuguesa Joana Vasconcelos. E acho que a maior obra aqui que a gente pode destacar é o desenho dos indianos, da tribo indiana. A dos Warli, uma pequena tribo perto de Mumbai, com mais ou menos 20 artistas. E famosa para esse tipo de desenho de rua. São desenhos brancos, como você viu, com terracota. 20 anos fechado. Mas para os artistas, as marcas do tempo e do abandono serviram de base para a criação de suas obras. A gente está fazendo um trabalho muito delicado no piso, um trabalho para utilizar o pó também, que se acumulou aqui durante o tempo que ficou fechado. E por esse motivo a gente tem entrado com um sapatinho para demarcar o mínimo, o espaço, para que não deixe rastros. E o trabalho é um trabalho muito lento, é um trabalho que fala de tempo, que fala de contagem de tempo, um trabalho que fala de um pó que se acumulou durante 20 anos. O que é o conceito de sua peça aqui? O meu conceito é criar diversidade. Diversidade é tão importante, para trazer cultura para a rua. Hoje, se você caminhar na rua e dizer a um estranho, ou eles estão com medo, 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 ou eles estão com medo. Eu vejo, quando eu construo essas montanhas em rua, eu vejo esse ponto de conexão. Quando as pessoas vêm juntos, e as pessoas começam a conversar com os outros. E é muito triste que não há tantos artigos que saem nessa escala, porque isso vai mudar as cidades. A obra do artista mexicano Héctor Zamora, residente no Brasil há três anos, é fruto de uma performance realizada em um dos jardins do prédio. Como você veio com essa ideia, e por que você escolheu esse hospital aberto para criar esse projeto? A ideia vem do fato de que você tem aqui um símbolo da era industrial de São Paulo. São Paulo tem que se reinventar agora que a industria vai para o norte. São Paulo tem que se reinventar agora que os artistas, eles vão para a cultura criativa. E o objetivo do que eu chamo de invasão, é convidar uma maioria dos artistas brasileiros, e muitos artistas internacionais, para celebrar o mudança de vida desse lugar. E a celebração não é feita em uma forma muito ordem, é feita como uma invasão. Então, é um desigualdade, como você pode ver. Os artistas inventaram, cada um deles, uma peça para se encaixar com a construção. E essas peças vão ser efeiras, elas vão desaparecer depois do show. E a ideia do que é que é como a vida, sabe? O que você vai vir a ver aqui, você vai ver aqui e nunca mais depois. O que você vai vir a ver aqui, você vai vir a ver aqui, você vai vir a ver aqui.